Você é um cara assim privilegiado por Deus, por ter um dom muito legal, que é a sua voz e todo mundo fala isso. Isso aí guarda as proporções da seda rasgada, mas é verdade. E tem muita gente que nos assiste, muita gente que ministra louvor na igreja e se inspira no seu ministério. Cara, uma palavra que você daria para todos esses que você nem imagina que se inspiram no seu ministério? Eu acho que é acima de tudo o que a gente tenta passar com a nossa caminhada, não apenas com a nossa música, mas com a vida mesmo. Acima de tudo a vida de Cristo que há em nós, é que a gente não se esqueça que ministério é serviço, ministério é servir. Então, se você sonha em ter uma carreira ministerial, você precisa sonhar em servir, servir a Deus e servir as pessoas. Não tem como inverter a ordem, não tem como tirar essa essência da verdade ministerial, daquilo que o Senhor nos chama para fazer. Então, o que eu mais espero no meu coração é inspirar as pessoas a fazerem isso, a servir ao Senhor e a servir a Deus servindo os irmãos, servindo o outro, servindo o próximo. Então, fica aqui meu conselho e a minha sugestão para o teu coração. Você que tem sonhado com o ministério, Deus me leva para as nações, me leva para fazer algo para ti, não se esqueça. Ministério não é viver privilégios, ministério não é viver benefícios. Ministério é, acima de tudo, tomar posse e assumir a cruz da caminhada com Cristo e decidir servir todos os dias. Que você, ao despertar pelas manhãs, você se lembre que você nasceu para isso, para servir a Deus e servir a Deus servindo o próximo. E é assim que a gente tem tentado fazer. É, então fica o recado para você que manda aí a sua mensagem para a gente, você que se inspira no ministério do Baruch. Você pode, então, inclusive, ser alguém que influencie também aí a sua família, a sua igreja, mas não queira ser quem você não é. Queira ser quem você é, que o Baruch, eu e todos nós precisamos do que você é e você precisa daquilo que nós somos e nós precisamos de Cristo, né? Essa é a grande verdade, né, Baruch? Isso que você falou libertou a minha alma em uma determinada fase da minha vida. Eu tinha muitas referências, tenho até hoje, mas eu confundia ter referências e ter pessoas a quem eu simplesmente copiasse. Não é isso que Deus quer de nós, né? Ele não nos criou clones de outras pessoas. Os servos de Deus, as mulheres e homens de Deus, servem para nos inspirar, para serem referências para nós, mas para que a gente descubra aquilo que Deus tem especificamente para nós também. E a partir de quando eu descobri isso, a minha caminhada se tornou mais leve. Eu tornei aquele fardo de ter que me parecer com alguém. Na verdade, a minha função é me parecer com Cristo, né? E descobrir aquilo que Ele tem para a minha vida, e descobrir aquilo que Ele tem para revelar as pessoas através daquilo que eu sou. Amém. Deixa eu colocar o Eduardo aqui. Segura aqui, Eduardo, o microfone, depois você me devolve. A gente sabe também que para tocar a gente tem muitas e muitas influências. Mas, cara, cada um tem um dom diferente também. Quando toca, é impressionante, né? Todo mundo fala do Sol Maior que o David Killam faz, que é aquela coisa que o Sol Maior faz, enche o coração da gente da presença de Deus. E eu tenho certeza que com você acontece a mesma coisa, né, Eduardo? Isso para você também é o que o Baru que falou? Sim. Até porque, Maurício, eu tenho, assim, o privilégio de tocar desde os cinco anos de idade. E eu aprendi o básico, assim, com o meu pai. E no decorrer da vida, sempre trabalhei na igreja com música. E há uns dez anos atrás, mais ou menos, vim trabalhar com o Baruque em gravação. E tenho aprendido muito, até com o Baruque, com o próprio Leandro Rodrigues, que a gente trabalha bastante em estúdio. E tenho aprendido bastante. E o que o Baruque falou é que a gente tem tentado fazer, servir. Estar no ministério, no caminho para servir a Cristo. Amém. Deixa eu pegar aqui, que sua mão ocupada com o microfone não é muito boa. Tem que estar ocupada com essas coisas. O Dudu é das antigas, viu? É, né? É que o morenão assim não esconde a cor, né? A última vez que eu contei, ele já tinha passado os 40, eu acho. É, né? Vamos falar sobre isso, não, né, Dudu? O Dudu tocava cavaquinha. Muito bem. É do Guido. Toca aqueles das antigas, tipo aqueles negócios de bordão de violão. Toca aí, Dudu. Só para você ver. Chora, viola. Pelo amor de Deus. Vamos bater palma aqui, por favor? É das antigas. Você precisa fazer uma música agora, no Choro de Viola, viu? Como que eu vou fazer uma? É difícil, cara. Cara, esse cara aí, nossa. Vamos, a gente vai se esforçar. Quem sabe Deus nos dá aula. Amém, né? Vamos fazer um Baruque Show. Baruque, a moda de viola. Você imagina que vai sair Jesus Cristo. O que te faz bem, Baruque? Eu acho que, não só a mim, mas a todo ser humano, o que nos faz bem são as coisas mais simples da vida, né? Um abraço, um beijo, um eu amo você. Acima de tudo, a gente procura tanta coisa. É o que a gente acabou de cantar aqui. A gente busca desesperadamente encontrar algo que está tão perto da gente, né? A presença do Senhor, na verdade, é mais do que suficiente para tudo que a gente precisa. Então, como todo ser humano, o que me faz bem são as coisas simples da vida. Amém. Bom, falou e disse, sorrisos, né? Falou e disse.